Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes desta reunião, internautas, meus senhores e minhas senhoras. Primeiro, eu quero aqui, senhor presidente, falar a respeito de uma matéria que foi colocada no Face, dando conta das atitudes equivocadas com relação ao desempenho das nossas funções de vereadores. E essas colocações, elas foram feitas que pessoas que têm um nível acadêmico, foi o doutor Ayrton que fez, realmente consciente do que estava fazendo, mas eu tenho que discordar das atitudes dele, porque ele trata-se realmente de uma pessoa capaz, inteligente, mas foi muito infeliz. Ele coloca que a nossa casa, que nós vereadores, tratamos de picuinhas, e que nós não fazemos jus ao salário que nós recebemos, e que nós não defendemos a coletividade, que os nossos projetos não são projetos em prol do povo e da comunidade. Eu queria aqui, senhor presidente, citar alguns projetos que deixou de ser do vereador Júnior Sena, para ser dessa casa. E como eu votei nesse projeto, o projeto também é meu. Eu quero dizer que nós aprovamos aqui um projeto, aliás, um requerimento, pedindo que fosse encaminhado para essa casa, um projeto de lei, para que fosse concedido ao povoado da Mangueira, que fosse locado naquele povoado, uma ambulância. Da mesma forma, fosse colocado no Saco Verde, uma outra ambulância. E fosse também para a Bonita, uma outra ambulância. E da mesma forma, fosse colocado no Juá, uma quarta ambulância. Para que, meus senhores? Para atender a comunidade de cada distrito, de cada sítio desse, que porventura viesse a acontecer. Nenhum desses povoados receberam a ambulância. E eu também não vi a atitude do médico, porque trata-se da questão da saúde, da qual ele faz parte. Eu não ouvi em nenhum instante a intercessão dele junto ao poder executivo, pedindo para que esse requerimento fosse atendido, no sentido de que a comunidade tivesse o privilégio de receber esse veículo para socorrer, eventualmente, em caso de necessidade. O doutor Ayrton calou-se. E agora acha que é os vereadores que têm culpa. Será que aqui tem algum vereador que ganha 30% do salário dele, que ele fala em salário astronômico? Quem não? Então, são essas questões. Eu não posso me calar, senhor, senhores vereadores, porque a gente vem aqui imbuído do melhor propósito possível, a gente vem fazer os nossos mistérios, mas o prefeito, quem elegeu, não foi eu não. Quem ajudou a eleger o prefeito que aí está, foi ele. Quem tem a responsabilidade de cobrar o prefeito que aí está, é ele. Porque eu não tenho responsabilidade com isso, porque não vou ter nesse prefeito. E esse prefeito não atende absolutamente nada. Essa história de dizer, os vereadores não vêm projeto para esta casa, minha gente, para a gente discutir. Não existe projeto nenhum esse ano. Não chegou um projeto só para que nós pudéssemos discutir. E eu vou dar aqui, senhor presidente, um outro exemplo. Eu pedi também aqui, foi aprovado, e é da Câmara, a feitura de uma caixa d'água na comunidade dos algodões. Será que não é para a coletividade? Claro que é. Lógico que é. E a resposta foi que não podia fazer, que era da compésia. Eu não pedi a compésia para botar água lá, não. Eu pedi para fazer uma caixa d'água. Depois a água, a gente se vira. Entendeu? Pedi também que para melhor atender a comunidade, também na área de saúde, que as ACS fossem contempladas com um percentual para incentivar o trabalho tão brilhante que é feito por essas profissionais, também negado. E aí? A culpa é dos vereadores? Ou é do poder executivo que ele ajudou a eleger, que não faz nada pelo povo, que não tem respeito a essa casa e, consequentemente, não tem respeito por trindade? Então, senhor presidente, eu acho, da infelicidade do doutor, que é meu amigo, que eu o considero competente na função e na profissão dele, mas foi equivocado. Eu não podia, não posso deixar de responder esta situação. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer a qualquer dos senhores vereadores, sem exceção de nenhum, que sempre que pensarem em lutar pela emissora de rádio, contem comigo. O problema é que eu deixei de falar, falei tanto, não resolveu nada. vou ficar calado agora para ver se acontece alguma coisa, mas vamos retomar, vamos voltar a falar, vamos cobrar. Entendeu? Precisa que nós tenhamos essa situação, entendeu? Porque o negócio é complicado. Senhor presidente, nós vamos apresentar o vereador Alain, que saiu agora, eu estou, já estava fazendo uma, já estava fazendo aqui um projeto de lei, projeto não, retirimento, pedindo ao prefeito monitoramento da lei do centro, na frente do Banco Brasil, a lei do supermercado, Bradesco, aquela outra rua, monitoramento através de Câmara. Quando eu era delegado de Petrolenha, nós fizemos na Avenida Souza Filho, o monitoramento desse. Também, na época lá, nós fizemos com parceria com a PM, mas aqui pode fazer com a Guarda Municipal, por que não? Entendeu? Fazer com a Guarda Municipal e dá certo. O meu vereador João Leocádio. Obrigado pela parte concedida. Caro vereador, existe o seguinte, a importância da rádio é de modo tal que se ela estivesse ocorrendo, com certeza e provavelmente essa crítica não teria ocorrido. Porque através do rádio, além da publicidade, além da publicidade dos atos dessa casa, a população teria e tem conhecimento do que nós praticamos aqui, que é a defesa dos interesses da nossa população. Então, eu sempre batalhei a favor da transmissão das nossas sessões, das nossas reuniões e continuo. E continuo. Eu peço a Vossa Excelência que não desista, não. Fique comigo. eu sou a favor da transmissão através do rádio. Para que fatos dessa natureza possam esclarecer grande parte da população que não venha a cobrar porque não tem conhecimento daquilo que aqui ocorre e do trabalho realizado pelos vereadores. Muito obrigado. Doutor João Leocardio, eu quero logo que Vossa Excelência tenha certeza absoluta que eu sou um forte aliado de Vossa Excelência nesse pleito. Nós vamos, lógico, dentro das medidas legais, tomar todas as providências e estou contigo e não abro nesse questionamento no sentido de que nossas reuniões sejam transmitidas pela emissora de rádio. Senhor Presidente, eu quero aqui justificar a ausência do vereador Quilom. Quero ouvir aí o vereador. Vossa Excelência, sobre essa questão da rádio, doutor João, inclusive, já falei hoje com o colega Serra Branca e outros colegas e a gente está vendo aí o que a gente pode fazer diante dessa situação. Mas eu tenho muita fé em Deus que isso vai ser resolvido. É como o colega disse, se tivesse uma rádio aí transmitindo nosso trabalho, o povo estava sabendo do nosso trabalho nessa casa. Muito obrigado. Presidente, fica aí o pedido de justificativa da ausência do vereador Quilom. E muito obrigado.